Vamos falar agora sobre o terceiro dia da feira Tecno Show Comigo 2023, que está acontecendo lá no interior de Goiás, no município de Rio Verde. Então, é pra lá que a gente vai agora falar com o nosso Tiago Silva, pra saber toda essa movimentação nesse terceiro dia aí da feira. Boa tarde, Tiago. O que você destaca hoje pra gente? Oi, Simone. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Muita gente visitando a feira. E um dos temas centrais hoje aqui das palestras são aí as ações voltadas para a pecuária, né? Já teve as dinâmicas por aqui. Também nós tivemos outras ações que foram colocadas também ali voltadas pros equinos e também pros caprinos. Mas ao longo de todo o dia de hoje, Simone, tem muita palestra também pra agricultura, pra tecnologia, pra crédito também. Tudo isso acontece por aqui na Tecno Show Comigo. Além das inovações, a tecnologia, tudo aquilo que a gente já tá acostumado a ver aqui na feira. Mas agora nós vamos conversar com o secretário de Agricultura aqui do estado de Goiás, Tiago Mendoza, tá aqui com a gente. Tiago sempre fala com a gente, Simone, por escape. Hoje veio aqui nos visitar também e contar um pouquinho mais das ações da secretaria. Secretário, boa tarde, satisfação falar com o senhor. Quais as principais ações que vocês destacam também aqui na Tecno Show, principalmente em Rio Verde, que é uma das cidades que mais produz grãos aqui no estado de Goiás, né? Boa tarde, Tiago. É uma satisfação conhecê-lo pessoalmente, estar aqui no Agromais, mais uma vez, pra trazer as informações dessa grande evento, dessa grande feira aqui, que é a Tecno Show. Uma das maiores do país, mas com certeza a mais charmosa, a que realmente atrai um público aqui realmente muito grande. Olha, nós estamos com várias ações, algumas ações primordiais no sentido de trazer informações para os produtores. Estamos também recebendo os prefeitos da região, prefeitos e também secretários de agricultura, para mostrar todo o portfólio que nós temos de programas da Secretaria de Agricultura. E ao mesmo também levar essas informações inerentes às inovações que o governo do estado está realizando aqui em Goiás, principalmente voltados para a agricultura familiar, para o pequeno produtor. Mas também falar de assuntos importantes para o agronegócio brasileiro. Nós estamos sabendo aí desse problema do crédito, do alto valor dos juros hoje cobrado, que acaba aqui atrapalhando um pouco todos os investimentos por parte do produtor. Também falamos sobre a questão das invasões de terras, outro assunto fundamental que o governo do estado se posicionou para que realmente em Goiás não será aceitável qualquer tipo de invasão de terra. Então, assim, é o momento de discussões, de assuntos importantes para o país, não só a questão das negociações que estão ocorrendo aqui no dia a dia da feira. É verdade. Agora, secretário, Simone, amigos aqui do Agronotícia, segunda edição. Existe, a gente até ouviu aqui já de algumas pessoas, principalmente ligadas às instituições financeiras que estão aqui dentro da feira, que esse fator, juros altos, estão preocupando muito os produtores. Existe algum tipo de receio mesmo de parte dos produtores que vão conseguir comprar os seus insumos que precisam, até mesmo da feira que conseguir ter aí desse ano um valor inferior ao ano passado, porque os produtores temem esses valores estarem mais altos, esses juros que estão cada vez mais altos. Existe alguma forma de linha de crédito também para amenizar essa situação? Sim, o governo do estado de Goiás colocou aí o FCO à disposição dos produtores, vão ser mais de 2 bilhões, com juros acessíveis. Hoje é um dos poucos programas que nós temos no país com juros realmente que o produtor tem essa acessibilidade e pode realmente fazer os seus negócios. Mas o que nós estamos vendo também é que as empresas estão oferecendo algumas alternativas para que o produtor possa fechar negócio numa condição melhor. Então, sim, cada um vai se adaptando ao momento, vai se adaptando à realidade para que os negócios saiam, surjam, e que o produtor não saia aqui da feira sem realizar o seu negócio, sem levar o seu equipamento, sem levar a tecnologia para o campo. É certo, a gente vai seguir acompanhando tudo isso de perto. Secretário, quero agradecer muito a sua participação com a gente mais uma vez, sempre a satisfação falar com vocês, e a gente está aberto sempre para todas as demandas aí desse agro. Muito obrigado, Tiago, sempre aqui à disposição para trazer as informações e falar um pouquinho do nosso agro. É certo, agora, Simone, não para por aqui, porque além de tudo isso, desses anúncios que o secretário trouxe para a gente agora, aqui na feira também tem muita tecnologia, tem muita inovação. E nós vamos girar a nossa feira agora, vamos conversar com o nosso repórter Leandro de Souza, que está de outro ponto aqui da feira e vai trazer uma novidade bem bacana para a gente. Oi, Leandro, boa tarde para você, seja bem-vindo. Oi, Tiago, boa tarde para você, muito obrigado, boa tarde para todos que estão conosco. Neste momento eu estou aqui numa espécie de zona onde a indústria do agronegócio, ela apresenta toda a tecnologia, toda a inovação embarcada nos equipamentos. Eu passei agora a ver tratores, colhedoras, pulverizadores. A gente sabe que o Brasil dispõe de equipamentos de muita tecnologia, que inclusive, a gente brinca, né, a máquina praticamente trabalha sozinho. Mas conversando aí com o pessoal da indústria, que representa a indústria aqui na feira, eles acharam claro duas questões que foram inclusive abordadas agora há pouco pelo secretário. A questão das altas de juros, de alguma maneira, estão provocando aí uma retração do produtor na aquisição de novos equipamentos. Conversei com produtores também e eles apontaram exatamente isso, a falta de linhas de crédito que sejam mais acessíveis para que eles possam fazer a renovação do parque. Tem um outro problema também. Mais ou menos três anos atrás, boa parte do parque industrial agrícola aqui no Brasil foi renovada pelos produtores. E a gente tem que ter um outro momento, um mais moderno, neste momento, ele ponderasse se de fato é a hora de fazer esta modificação, essa incorporação de nova tecnologia. Algumas empresas, inclusive, estão adotando algumas estratégias, que é, por exemplo, fazer um pacote em que o equipamento mais velho, um pouco, ele é reequipado com a tecnologia atual, com a última tecnologia. Isto é uma alternativa que a indústria tem encontrado para conseguir alcançar novos negócios. Eles admitem que, de fato, essa questão das altas taxas de juros, a queda dos preços das commodities e também os custos de produção elevados têm retraído um pouco, têm feito com que o produtor pense um pouquinho mais a respeito deste assunto. O fato é que, quando a gente anda aqui por esse parque industrial, a tecnologia que a gente vê, ela é incrível e cada vez melhor, o que, inclusive, justifica o fato de nós termos uma agricultura cada vez mais produtiva em espaços cada vez menores. E eu vou mostrar para você aqui agora, eu vou bater um papinho aqui com o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? O Eduardo, ele é da Save Farm, né, Eduardo? E é a pulverização seletiva que vocês trabalham. Tem aqui um equipamento, claro, ele é um equipamento menor para amostragem. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa tecnologia de pulverização quando a gente pensa que já tem tudo, vocês trazem novas novidades, né? Sim, a pulverização hoje é uma das maiores dores, os maiores custos da produção de grãos, né? Então, os defensivos cresceram muito nos últimos anos, o seu valor. As ervas daninhas resistentes também são um grande desafio do produtor rural. E nós desenvolvemos um sistema de pulverização seletiva. Mas o que é um sistema de pulverização seletiva? Ele vai pulverizar só onde precisa. Tem um sensor que é o Save Farm. Tem esses LEDs também aqui para iluminar. Então, ele pode pulverizar de dia à noite, com sol, sem sol. E o que ele faz? As câmeras visualizam a plantação e vão decidir quando pulverizar. Então, numa dessecação, por exemplo, ele vai pulverizar tudo que for verde, tudo que está vivo, né? Quando a cultura já está emergida, por exemplo, no soja, ele vai identificar só a erva daninha. Então, ele vai pulverizar só em cima da erva daninha. A gente tem um grande ganho ambiental, né? A gente está não desperdiçando defensivo. E um grande ganho na escala de produção, principalmente para grão, soja, milho e algodão também. Então, tem clientes nossos que estão economizando 90%, 70%, 80%. Então, isso tem ajudado muito nessa questão de produtividade, né? Falando agora, Eduardo, a respeito exatamente do custo de produção. Quer dizer, se você tiver uma economia de 95% na pulverização, o impacto disso no conjunto, no final das contas, significa mais renda para o produtor. Com certeza. Hoje, a pulverização pode chegar em 40%, a gente economiza principalmente herbicidas, fungicidas e inseticidas também, porque ela acaba atuando bico a bico, ele tem a válvula PWM. Então, ele é um dos grandes pilares. Hoje, as principais tecnologias têm tentado otimizar a pulverização. Funciona mesmo? Claro, muito bem. Eu posso demonstrar aqui, a gente tem uma barra de 3 metros, né? Do lado de cá, o Alex vai... Aqui, por exemplo, ele vai identificar o verde e vai acionar os bicos de pulverização. Então, ele só identifica a erva daninha, ele consegue, por exemplo, identificar que ali, aquela soja que está naquele momento, ela não deve receber esta pulverização. Exatamente. Então, assim, esse equipamento pode funcionar até 25 km por hora. Ele vai instalado em pulverizadores já existentes, então ele consegue manter já o seu equipamento. E são pulverizadores... Esse aqui tem 3 metros, mas a gente consegue instalar até 40, 42 metros, que são os maiores pulverizadores hoje comercializados no Brasil. Com o mesmo rendimento? Com o mesmo rendimento. A gente instala em todas as marcas aí, comerciais, John Deere, Jacto, Stara, Case, New Holland. Todas as marcas a gente consegue instalar. O cliente recebe o equipamento pronto, funcionando, e um agrônomo acompanha até as primeiras aplicações. Que o nosso objetivo não é só reduzir custo, é manter a qualidade de aplicação. Então... A qualidade também que é importante, né? Exatamente. E o equipamento é instalado em 2, 3 dias, ele consegue pulverizar até 25 km por hora, que é o máximo hoje que se pulveriza, pela qualidade da aplicação. Então, é um produto que tem dado muito resultado. Isso é uma satisfação para nós, ajudar o agro brasileiro, né? Nós somos uma empresa brasileira também. A empresa foi fundada... Isso é importante falar porque é a tecnologia nacional, né? Exatamente. Nós somos de Porto Alegre, a gente foi fundada há 10 anos atrás, né? A engenharia... Toda a nossa, a gente utiliza o máximo de... Para garantir... Ter as peças de reposição para o agricultor a um preço convidativo e está sempre disponível, né? Hoje, com importação, custos... Às vezes, ele compra o equipamento, investe e depois não consegue manter porque é muito cara essa reposição. Então, tendo engenharia no Brasil, tendo a fábrica no Brasil, a gente tem suporte técnico no Brasil inteiro, a gente consegue aí dar suporte para todos os estados hoje. Eu falei agora há pouco que custo de produção elevado, quer dizer, os juros também elevados e as margens do produtor bastante reduzidas acabaram, de certa maneira, inibindo um pouco os negócios. Nesta edição da feira, como é que está para vocês aqui? Olha, para nós está bom. A gente está com mais... A projeção da empresa é triplicar o número de equipamentos vendidos agora em 2023, porque a gente trabalha em redução de custos. Então, hoje, o agricultor está com receio de criar novas áreas, investir, às vezes, em novas marcas. O que é que ele vai receber? O importante é ele... O trabalho para dentro da porteira, né? Então, é uma tecnologia que... A gente também tem o código FINAMI, né? Que as linhas sendo lançadas, ele tem dois anos de carência e até dez anos para pagar. Então, é uma ferramenta que a gente está fazendo ao máximo aí, viabilizando ela para que a gente consiga chegar em todos os produtores. Só para a gente rapidinho fazer uma abordagem, a empresa começou no Rio Grande do Sul, mas está se expandindo para o Centro-Oeste, porque vocês enxergam que aqui realmente é o grande potencial. Sim, a fábrica é no Rio Grande do Sul, né? Mas, hoje, a gente tem engenheiros agrônomos, técnicos de campo, comercial, residindo já no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste, no Mato Piba, né? Luiz Eduardo. Então, a gente tem... A empresa está expandindo em mercado e pessoas para cá. Já tem quase mais pessoas morando fora de Porto Alegre que em Porto Alegre. Maravilha, Eduardo. Obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer falar com você, viu? Prazer, foi todo meu. Obrigado. Boa sorte, bons negócios. Obrigado. Bom, está aí, como eu falei anteriormente, para algumas empresas, para a grande maioria, as alternativas são exatamente oferecer novas modelagens aí de negócio para que o agricultor que tem interesse, que precisa adquirir novas tecnologias, novos equipamentos, ele consiga fechar negócio aqui. Lembrando, no ano passado, ou seja, na edição de 2022, o volume financeiro foi de 10 bilhões e 600 bilhões de reais e a expectativa é de que haja um volume ainda maior na feira deste ano. Volto com você aí no estúdio, Thiago. Tá certo, obrigado, Leandro. Obrigado a você também, o nosso querido ser grafista, o Alex Fernandes, trazendo essas imagens aqui da feira lá na parte externa. Aqui comigo está o Paulo Tanabe. Ô, Simone, você viu aí que não é só tecnologia e inovação que tem aqui na TecnoShow, não. Tem muita tecnologia brasileira, genuinamente brasileira também, como essa que o Leandro de Sousa mostrou aí para a gente. Né, C? Volto com você. Obrigada, Thiago. Bom trabalho. Aproveitando o gancho aí do Thiago, é isso mesmo. Uma tecnologia gaúcha aí, expandindo pelo Centro-Oeste e muita coisa legal está sendo apresentada lá, né? Pulverização selecionada, né? Atuando diretamente aí na erva daninha. Reduz os custos, mas mantém a qualidade. Como disse aí o Leandro, a gente vai falar muito mais aí da feira ao longo da nossa programação, viu? Aguarda que tem muito mais chegando para vocês.